Bom dia, hoje terça-feira, dia 4 de agosto de 2020, e a China está montando uma base militar, pasmem senhores, no sudeste europeu. Antes dessa notícia, um aviso aos amigos, eu estou todos os dias, a partir depois das seis e meia, entre seis e meia e oito horas, no canal Brasil Agora, comentando as notícias mais importantes do dia. O canal Brasil Agora pode ser acessado no link que eu deixo sempre aqui abaixo do vídeo, o canal Brasil Agora, aos amigos que gostam deste canal, professor Belay, peço que deem essa força, vão lá no canal Brasil Agora, se inscrevam, deixem os seus likes, ativem o sininho, é o nosso canal alternativo, na verdade é o canal de minha esposa, Dona Lucimar, que me acompanha nessa bancada, todos os dias, de segunda a sexta, no canal Brasil Agora. Muito bem, meus amigos, não bastasse a dificuldade de Donald Trump em conter o ímpeto da política One Belt, One Road, a política da nova rota da seda chinesa, eis que surge agora uma surpreendente notícia. A China está formando, montando uma base militar no sudeste europeu. Como uma imagem vale mais do que mil palavras, vejam os amigos aqui o mapa da Europa. Eu, há poucos dias atrás, disse que da Polônia, da Dinamarca até mais ou menos a Albânia, havia uma espécie de corredor da OTAN, ou muro da OTAN, para conter futuros ímpetos vindos do leste, ou seja, vindos da Rússia. A Dinamarca, como muitos de vocês já sabem, tem uma forte base militar americana. O mesmo acontece com a Polônia, e essas duas bases militares fazem parte de um programa da OTAN de defesa contra o perigo russo, por assim dizer. Acontece, vocês estão vendo aqui no mapa em destaque, a Sérvia, que já foi, que desligou-se em 2006, de Montenegro. A Sérvia está num ponto estratégico. Ela faz fronteira com o Monte Negro, com o Kosovo, com a Romênia, com a Bulgária, com a Hungria, com a Bósnia-Herzegovina e com a Croácia. Está muito próxima da Itália e está também, por sua vez, muito próxima da Ucrânia, também da Áustria, da Polônia e da República Tcheca. É, sim, uma região estratégica, porque ao sul temos a Grécia e ao sudeste a Turquia. Muito bem, essa região está em destaque porque as agências internacionais afirmam que lá, na Sérvia, existe uma forte presença chinesa. Vejam, por exemplo, essa matéria publicada pela Euroative. Ela diz o seguinte, a Sérvia comprou uma nova geração de mísseis ar-ar de médio alcance guiados por radar da China. Há um novo sinal de aprofundamento da cooperação entre Pequim e Belgrado, a capital da Sérvia. A compra do sistema de defesa anti-mísseis FK-3 foi incluída no relatório anual da empresa estatal de armas Yugo Import, SDPR, submetido à Agência Estadual de Registros Comerciais. Isso foi noticiado na semana passada pela Reuters. A Yugo Import, SDPR, disse que já fez 163 acordos de importação com 31 países, isso por 600, no valor de 620 milhões de dólares, em 2019. As compras de armas incluíram também drones da China, drones armados da China, e a primeira compra conhecida na Europa do sistema de defesa chinês FK-3. A Yugo Import disse que a maior parte das importações está relacionada à modernização dos aviões MiG-29, à aquisição de sistema de drones e de sistemas de defesa, ou especialmente do sistema de defesa chinês FK-3. A mesma matéria diz que Pequim vê a Sérvia como parte de sua iniciativa da Rota da Seda, que visa abrir novos vínculos de comércio exterior para empresas chinesas, na Europa. Em 2018, a Yugo Import, SDPR, fez 162 acordos de importação com 32 países, incluindo compras de helicópteros russos e helicópteros de transporte. A China, contudo, investiu bilhões de euros na Sérvia, principalmente em empréstimos a longuíssimo prazo, infraestrutura e projetos de energia. A mesma política adotada pela China na África. A China investe bilhões na África a prazos muito grandes, no entanto, vai ocupando as mesmas regiões em que estabelece acordo comercial. E assim os chineses vão construindo as suas bases também na África. É a primeira vez, contudo, que se vê esta política adotada na Europa. A matéria termina dizendo que, no final de junho, a Força Aérea da Sérvia recebeu seis drones de combate CH-92A armados com mísseis guiados a laser, o primeiro desses veículos aéreos não tripulados fabricados pela China, na Europa. A Sérvia, que espera ingressar na União Europeia, declarou neutralidade militar em 2006 e aderiu ao programa de parceria de Parapaz da Rotam, embora não busque ser membro pleno da Aliança de Defesa Ocidental. As Forças Armadas da Sérvia são vagamente baseadas na antiga tecnologia soviética, mas nos últimos anos, Belgrado adquiriu jatos e mísseis MiG-29, helicópteros, tanques e veículos blindados da Rússia, além do sistema de defesa e drones e infraestrutura da China. Pois é, mas um gravíssimo problema para a OTAN, mas em especial para Donald Trump, que está, como bem sabemos, numa grande batalha contra a China. Trump deu prazo, inclusive, até o fim dessa semana, para que uma empresa americana compre, por exemplo, a TikTok, para que ela continue operando no mercado americano. A Microsoft, de Bill Gates, que tem ótimas relações com a China, vejam vocês, já se propôs em comprar a TikTok. Claro que será uma joint venture, ou seja, uma grande armação, continuará a chinesa. Peço a saber se Trump cairá nesta trampa, como dizem os espanhóis. Seja como for, está aí um problema para a OTAN na Europa. Mas não é só para a OTAN. Vamos voltar a uma pinha. Vejam, por exemplo, novamente, a posição estratégica da Sérvia, que está marcada com o sinalizador vermelho. Bem, a Sérvia, pode-se dizer, está a meio caminho entre a União Europeia e a Rússia. Este magnífico território que vocês veem a leste. É uma presença forte da China, exatamente nas barbas da Europa e da Rússia de Vladimir Putin. Pergunto aos amigos. Acham que Putin está feliz em ter quase que uma nova fronteira com a China, agora no leste europeu? É claro que não. Essa é uma das razões pelas quais o presidente Vladimir Putin está insatisfeitíssimo com a China, com a presença cada vez mais agressiva da China aos redores da grande Rússia. acontece que lá na Rússia, a China gosta de muitos amigos, amigos importantes dentro do estamento burocrático russo, como de resto tem aqui no Brasil. Vejam antes, depois da baldeação, melhor dizendo, essa matéria, outra matéria interessantíssima, essa saída no Infobai na segunda-feira. Um minutinho. Muito bem. A matéria saída na Infobai dizia o seguinte. O general Mourão fez uma declaração que agradou e má e muito aos argentinos. Ele disse, vamos fechar o ranking com o governo da Argentina na busca de melhores soluções. A matéria saída no Infobai dizia que o vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, enfatizou que é preciso estreitar os laços, por assim dizer, com nossos irmãos, ou melhor, com o governo de Fernandes Kirchner, na Argentina. Foi durante uma entrevista de 40 minutos com um grupo de jornalistas da grande mídia estrangeira, incluindo a Infobai. Segundo o militar brasileiro, o governo Jair Bolsonaro, aguarda a chegada do embaixador Daniel Scioli para recuperar o tempo perdido e acabar com as dificuldades recorrentes da pandemia de coronavírus entre os dois países. Além de sublinhar a relação comercial e histórica entre os dois parceiros, Mourão disse que a sua reunião em Buenos Aires com Alberto Fernandes foi surpreendente. Ele é extremamente gentil, assegurou o militar brasileiro. Doutor em ciências militares, segundo seu currículo Invita, para quê? Para Mourão? Representa que a Amazônia, na cabeça de Fernandes, é uma prioridade geoestratégica. O Brasil não é um vilão na questão ambiental, afirmou Mourão, meio que fazendo eco ao que tinha ouvido de Alberto Fernandes. Bem antes que os amigos embrulhem demais os estombos, como dizia Maguila, precisamos fazer uma pausa, que é até mesmo para respirar um bom ar. Mourão está elogiando como de resto fazem os militares brasileiros, gente muito importante do Foro de São Paulo, como Alberto Fernandes. Alberto Fernandes com quem Bolsonaro teve algumas tretas, logo que este mostrava-se na frente nas pesquisas contra a Macri. Depois, uma vez que vencer a Macri, Alberto Fernandes manteve uma rispe da conversa, um rispe do interloquio com o nosso presidente. Mas tudo ficou por aí. Agora que os militares estão no poder, parece que esses laços com os comunistas do continente, as rusguinhas do passado, são de fato coisas do passado. Os militares não fazem questão de dizer que são fãs, são fãs, sim, de carteirinha dos comunistas, tanto aqui de dentro quanto lá de fora. É o caso de Mourão, por exemplo, que diz que o Brasil tem que casar com a China. Mourão não esconde os seus amores pelo gigante asiático comunista. E agora parece que não esconde também os seus amores pelos mais fortes representantes do Foro de São Paulo no continente, os argentinos Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Bem, mas o fato, o fato mais estranho dessa história é que a Argentina também tem uma base chinesa, uma base militar no sul, lá na Patagônia, que nem os militares argentinos têm acesso. A China montou lá uma grande base, dizendo que precisava daquela região para mandar satélites para o espaço. Claro que não pegou, porque o melhor local para mandar os tais satélites para o espaço é a linha do Equador, e não jamais ao sul do continente. Bem, depois descobriu-se que era, sim, uma base militar tão secreta que os militares argentinos não podiam entrar sem uma autorização expressa do governo. Sabemos também que lá na Argentina viveu um certo diplomata chinês que fez de tudo para que Macri perdesse a eleição. Depois, esse mesmo diplomata veio para o Brasil e aqui andou dando tapas na cara, não literalmente, claro, do nosso presidente. Parece que é um homem muito forte hoje na política nacional. Isso evidencia que, de fato, sim, Mourão está fazendo de tudo para casar, fazer um casamento entre Brasil e China. Num momento muito delicado, contudo. Porque, vejam, amigos, embora muitos não gostem, Donald Trump já não tem mais disfarçado muito a sua insatisfação com o governo brasileiro. Também demonstra, hoje, insatisfação com Juan Guaidó, na Venezuela. Porque Donald Trump, que é despachado, como se diz aqui, que é rápido no gatilho, olha para Guaidó como um sujeito meio enrolão. O problema é que já está olhando com desconfiança para o governo brasileiro. Justamente por conta desses afagos ao Foro de São Paulo e, sobretudo, à China, por parte de gente do governo brasileiro. Muito ruim para o Brasil. O Brasil está, quem sabe, perdendo sua última oportunidade de fazer uma grande amizade, finalmente, com o seu mais próximo e possível parceiro, os Estados Unidos. está novamente preferindo gente mais distante para namorar e casar. para a nossa infelicidade, claro. Até depois. Não esqueçam, à noite estamos lá, no canal Brasil Agora. Aqui embaixo está o link. Acesse o canal, torne-se membro do... Membro não, inscreva-se no canal, porque lá nós ainda não temos o clube de membros, mas inscreva-se e você já estará nos ajudando e muito. E assista os vídeos, claro, e deixe o seu like, claro. Nos vemos, então, daqui a pouco, lá por seis e meia, sete horas, no canal Brasil Agora, com Alexandre Belay e Lucimar Neiva. Até depois.